O empréstimo firmado com a Caixa foi de 45 milhões de reais e pretende ajudar a sanar parte das dívidas que já vem atrapalhando o funcionamento do hospital. A operação que assinamos com o Hospital São João de Deus hoje já foi falada a uma taxa de 1,1, com prazo de 84 meses, com uma carência de 6 meses. Isso em relação àquilo que o hospital tinha de débitos anteriores coloca numa situação muito mais confortável. Inicialmente a ideia era usar os fundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O BNDES, mas foi devido à complexidade das operações que um acordo foi firmado com a Caixa. São duas linhas de crédito principais que visam atender os hospitais filantrópicos do país. Uma é o BNDES Hospitais, mas é uma linha que não está sendo operacionalizada, existe apenas na teoria. Nós estamos forçando muito para que se flexibilize também os critérios para que essa linha possa ser contratada. Mas na prática o que foi possível fazer nesse momento é essa linha da Caixa Hospitais, feita com recursos da própria Caixa, mas bastante flexibilizada em relação às operações anteriores. Estendeu-se o prazo por 84 meses, colocou-se 6 meses de carência e as taxas de juros também foram reduzidas sensivelmente. Na operação firmada com a Caixa Econômica Federal, a taxa de juros chegará a cerca de 1% ao mês. E o hospital terá 78 meses para quitar o valor. Isso não chega a sanar totalmente a dívida atual do hospital, mas já ajuda que a instituição trabalhe com mais tranquilidade. O empréstimo cobre 60% da dívida de R$ 75 milhões do hospital e ajuda a manter as operações da instituição que vem enfrentando problemas há meses. Outras ações serão tomadas para resolver totalmente o problema. A Caixa confiou na gente, num empréstimo de parte das nossas dívidas. Nós vivemos uma situação, o perfil da nossa dívida é muito agudo. O que é agudo? São cobranças hoje de fornecedores, cobranças dos impostos, da Receita Federal, do Fundo de Tempo de Garantia, o FGTS. E agora, com este empréstimo, o que nós vamos fazer? Nós vamos reestruturar a dívida do banco que está na própria Caixa com o outro banco parceiro e pagar os impostos. Porém, nós vamos ter que viabilizar outras situações e equilibrar receita e despesa, faturando mais do que gastando, para poder pagar os fornecedores.